Entra pra linha, entra pra linha, entra! Na Mira da Notícia Oferecimento Autoescola em Plaque O menor preço do Brasil por 699, categoria A e B O material que foi coletado no corpo da criança ainda se encontra aqui, no Instituto de Criminalística de Teresina A Polícia Civil ainda vai solicitar o auxílio de outro estado para fazer análise desse material Para ajudar nas investigações, o delegado Jorge III foi encaminhado até a cidade de Pedro II E o delegado Willian Moraes, diretor de policiamento do interior também vai acompanhar pessoalmente as investigações A delegada Camila tem algumas suspeitas de quem seria supostamente o autor A gente está trabalhando na questão de coleta de provas Mas é um trabalho demorado, trabalho de investigação complexo que exige uma certa atenção e uma atividade de investigação bem mais elaborada A diligência necessária para a elucidação desse fato está sendo realizada Mas requer um certo tempo, nós precisamos de outros setores da Polícia Civil que nos dê resultado Por isso que nós nos encontramos aqui no Instituto de Criminalística solicitando que os materiais que forem encaminhados para cá, que é necessário a realização de perícia que seja feito com certa brevidade Ou seja, nós queremos uma atenção maior a esse caso para que a gente tenha em mãos esse resultado e a gente possa aprofundar mais essas investigações Os materiais genéticos, por acaso colhidos e solicitados de laudo pericial vão ser encaminhados para outro estado Nosso estado não faz ainda a questão genética aqui, as perícias genéticas E os outros materiais que não é necessário essa confrontação de dados genéticos vão ser realizados pela nossa perícia Então a gente está pedindo agilidade, tanto na remessa desse material para fora no caso de coleta de material genético como nos exames periciais que são realizados pelo próprio Instituto Além do reforço do delegado Jorge III, qual reforço também que a delegacia geral está enviando lá para a cidade? Eu estou indo pessoalmente lá, vou saber o que é que a delegada está precisando o que é que nós podemos fazer aqui para auxiliá-la Então tudo que for necessário para o bom andamento, para a rapidez desse caso nós estamos fazendo, estamos colocando toda a gerência de polícia do interior à disposição da delegada Camila para que o que ela necessitar a gente possa dar esse apoio E aí E aí O que é que a gente tem que fazer? A CIDADE NO BRASIL